Dentro de pensamentos e objetos, pequenas e grandes coisas, valores que refletem o coração. Presentes em grandes recordações, valores sentimentais. Em simples coisas, momentos de felicidade. Recordações que jamais serão apagadas do coração. Recordações que alimentam os sonhos sonhados antes e vivenciados hoje. Um relacionamento de amor, de cuidado, de afeto. Recordações, lembranças e boas memórias de uma mãe forte, valente, sempre sorridente e determinada. Onde a fé a sustentou diante das tempestades e sustenta até hoje. E os ensinamentos e o exemplo que recebi através da sua vida foram fundamentais para me tornar a mãe que eu sou hoje.